Pois muito bem, finalmente chegou aqui nas minhas mãos esse tremendo lançamento da Philips. Hoje faremos um unboxing da 50PUG7625, televisor com resolução 4K, trazendo várias opções de tamanho, essa TV aqui muda o seu design, muda um pouco o seu conceito padrão, tem algumas coisas legais para se falar sobre ela, como por exemplo o seu processamento, que parece que evoluiu bastante. Enfim, vamos abrir. Temos aqui os dois pedestais, que são feitos de metal, cabo de tomada, controle remoto, além da TV, é lógico, né, no fundo da embalagem vem este pacotinho com pilhas, ok, parafusos para prender o pedestal e dois encartes. Esse aqui é o guia rápido de instalação, aqui sugerindo dois modelos, né, a de 50 e a de 70 polegadas. E aqui é só um livreto especificando informações de segurança, não é o manual de instruções. Essa é a parte traseira da PUG7625. O painel traseiro é bem simples, feito de metal, e tem essa parte aqui mais calombada, né, que é para poder suportar e armazenar todo o circuito eletrônico da TV. Não é uma TV fina, na verdade ela é bem gordinha, tá vendo? Ela só é fina aqui aonde armazena o display, tá certo? Mas ela em si é uma TV bem gordinha. Mas ok, tudo bem, não é uma TV top de linha. Esse nível de acabamento não é esperado para esse modelo aqui mesmo. Aqui nesse selo temos a confirmação de que a TV é bivolt, tá vendo? Tendo um consumo de 105 watts. E uma coisa que eu gosto muito e prezo bastante é isso aqui, ó. Fabricado no Polo de Manaus. Muito bom. Vamos ver aqui na parte de trás as conexões. Nessa extremidade temos uma saída de áudio em fibra ótica. Excelente. Uma porta USB de 5 volts a 500 miliampé. Uma conexão de LAN. Essa conexão aqui você desconsidera porque é apenas para serviço, ok? Para suporte técnico. Um conector RF para podermos ligar a antena e com isso sintonizar os canais de TV digital. A porta HDMI 1 com retorno de áudio na tecnologia ARC. A porta HDMI 2 também com retorno de áudio em ARC. Muito bom. Chegando aqui na lateral, vamos ver. Um conector 3.5 milímetros para ligarmos aqui fones de ouvido ou, se preferir, usando um cabo P2, pode se ligar a TV a um sistema de som de forma analógica. A porta HDMI 3 também com retorno de áudio ARC. Olha, muito bom, né? As três HDMI possuem retorno de áudio ARC. A segunda porta USB, só que essa aqui com 900 miliampé. E para finalizar, três conectores RCA. O de vídeo é no padrão arcaico e ultrapassado CVBS e a conexão de entrada de áudio em estéreo. Eu digo que é ultrapassado porque deveria ser híbrido com conexão vídeo componente. Cara, eu sempre vou pegar no pé. Eu sempre vou reclamar. Toda TV que passar aqui no meu canal, que tiver apenas o conector CVBS, cara, não dá, velho. Só isso aqui não dá. Tem que ser híbrido com vídeo componente. O padrão CVBS em telas em LCD fica muito ruim. Agora imagina, você tem em casa um aparelho que transmite o sinal apenas em vídeo componente. Dá para ligar aqui? Não, não dá. Mano, vacilo. Na parte de baixo da televisão, temos o espaço para os alto-falantes. Um está aqui, o outro está aqui. Alto-falantes esse que usa o padrão Bass Reflex. Dá até para ver aqui a saídinha do duto de ar para ajudar o alto-falante a excursionar durante o momento de sons graves, por exemplo. É que não dá para ver direito, mas parece um bom alto-falante. A sua suspensão em borracha. Olha, legal, né? E ainda embaixo da televisão, na parte da direita dela, né, temos esse controlador aqui, tipo um joystick, porque com ele você consegue acessar as funções, né, o menu da televisão sem o uso do controle remoto. E meio que na parte da frente aqui, né, eu digo na frente da televisão, né, mas aqui embaixo está o acesso do sensor infravermelho. E essa é a visão do painel frontal da TV. A série 7625 não tem um acabamento muito bacana. Na verdade, é bem simplório. Muito uso de plástico, né, sem nenhum material que pareça metal ou alguma coisa mais nobre. Aqui no meio o logo da Philips. Ah, olha lá, tá vendo? É um black piano, mas nada demais. Uma coisa bem legal dela são as bordas. Olha só, meu, mega fino, né? Praticamente o painel frontal é quase que 100% tela. Muito bom. Mas o acabamento realmente não é dos melhores. A única coisa que vai destacar a televisão para você saber que é uma TV Philips é esse pequeno logo na parte de baixo. Só isso. Porque se você olhar assim de cara, pode confundir com uma TV da AOC que também tem o mesmo design. Ai, por que colocam adesivos nas telas, mano? Isso aqui é pra tirar, fio, é um saco. Fica cola na tela. Olha isso, véi. Ah, não. Na tela, não. Ai, maior saco. Depois que você tira, tem que limpar a tela, véi. Apesar da embalagem da TV não trazer o manual de instruções, no site da Philips você encontra a versão em PDF. Aí sim, ó, tá vendo? Bem legal. Todas as informações, as instruções de configuração, enfim, tudo é o verdadeiro manual de instruções da TV. E isso tem que ter, cara. Não tem impresso? Beleza. Pelo menos tem em PDF, então. Ah, eu quase esqueci de falar sobre a potência do sistema de som dessa TV aqui. São 20 watts de potência RMS, 10 watts em cada canal. Ótimo. O legal é que os pedestais, nessa cor, eles se destacam por causa deste design todo preto da televisão. É bem bacana. Colocou eles aqui, ó, é facinho. Nas pontas dos pezinhos já tem aqui essas patinhas, né, essas sapatilhas de borracha bem aqui na pontinha, que é pra você não arranhar a superfície do móvel em que você colocar a TV. Mas lembrando que se você quiser colocar na parede, na parte de trás, tem sim a furação, né, a VESA, pra você instalar suportes de parede. Muito bem. Essa aqui, então, é a 50PUG7625 instalada. É bacana, é bonita, embora é bem básica em seu design. A Philips vai disponibilizar pra essa série aqui vários tamanhos diferentes pra atender a sua necessidade. Essa aqui, que nem eu falei, tem 50 polegadas. Tem um modelo de 55 polegadas, 58 polegadas, 65 polegadas e a maior de todas, 70 polegadas. Todos os modelos que vieram antes dessa série aqui, você ainda vai encontrar nas lojas. Beleza, de repente tá com um precinho mais barato. Mas essas séries antigas não serão mais fabricadas, ficando essa aqui. Não considerando a linha Ambilight, que é uma outra série que é bem legal também, mas que não são modelos tão atuais assim. Eu fico na torcida pra que a Philips consiga trazer pro Brasil uma linha mais moderna, mais atual, das TVs tops de linha, das Ambilight principalmente. Quem sabe trazer, inclusive, TVs com sistema Android, que é bem interessante. Bom, por falar em sistema, a série PUG7625 ainda usa a interface SAF. Algumas pessoas não gostam muito dessa interface, porque ela é um pouco limitada. Eu acho boa, ela funciona muito bem. O que a galera não gosta, e que eu tenho que concordar, é que dependendo da série, do modelo, né, da televisão, o ambiente SAF daquela série não traz os aplicativos mais atuais. Tem TVs Philips que foram lançadas em 2019, por exemplo, que até hoje não receberam acesso ao Amazon Prime Video. Mas agora, temos o Paramount Plus, temos o Disney Plus, tá chegando o Stars, muito provável que teremos no Brasil também o HBO Max, e o SAF, ele é um pouco limitado nessas licenças. E é nisso que a Philips tem que trabalhar um pouco mais. Deixa eu ligar a televisão aqui. Ah, a propósito, aqui está o controle remoto. Eu gosto desse controle. Ele é bonito, cara. Ele tem um padrão da Philips. Você olha pra ele e você reconhece que é um controle de uma TV Philips. Temos aqui botões dedicados, Netflix e YouTube. É legal, ele é bem completão mesmo. Pronto. Atualizada, ligada, totalmente operacional. A interface SAF está aqui, né? Ela não tem como não ser reconhecida. Isso é um padrão da Philips. No item fontes, podemos acessar as funções de conectividade que a TV oferece. Espelhamento de tela, Bluetooth. Ah, muito bom. Conexão de rede, seja pela porta LAN lá atrás, né, ou pela rede Wi-Fi. As duas portas USB, onde você pode conectar pendrives ou HDs externos para exibir fotos, músicas ou vídeos. As três portas HDMI e a menos importante, a conexão CVBS, ou seja, aquele cabinho amarelo, vídeo composto, que, como eu já disse, deveria ser híbrido com vídeo componente. Sei lá ver. Bem, vamos ver aqui uma coisa muito importante que a galera quer saber, e eu também, que é a questão dos aplicativos. De cara aqui, vemos os mais importantes, né? O YouTube, Netflix e o Prime Video. Mas é possível que eu consiga instalar mais aplicativos. Vamos ver? Nesta barra, eu vou até o item galeria de aplicativos. É aqui onde vou visualizar todas as opções disponíveis para a minha TV Philips. Mas muitos aplicativos aqui, eu não conheço, são aplicativos disponíveis nas TVs da Philips, aplicativos esses de canais estrangeiros. Ah, tem o Globoplay, pelo menos. Vamos buscar os que mais interessam para a gente. Já é sabido que existe aqui YouTube, Netflix e o Amazon. Beleza. Nem terminei a palavra Disney, já mostra que não existe o aplicativo. Vamos ver se ele encontra o novo aplicativo Stars. Não, não. Tem um tal do Start aqui, esse Fashion TV que não interessa. O aplicativo Stars, que também pertence ao grupo Disney, não está disponível. HBO, será que tem? Sem chance. E o Paramount, vamos ver. É, também nem terminei a palavra, né? Para colocar aqui o Paramount Plus e não aparece. Pelo menos, vamos ter YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e o Globoplay. São um dos aplicativos mais buscados aqui no nosso mercado. Mas a TV da Philips fica devendo em outros apps que também são tão importantes. E é isso que às vezes irrita um pouco ou chateia a galera que usa o sistema SAF. Porque no Brasil, algumas TVs com SAF não têm todos os apps. Mas fica aqui o meu puxão de orelha. Faltam bastante aplicativos para deixar o Smart da TV Philips bem atrativo. A PLG7625 possui um sistema de configuração de imagem e som bem completo. Aqui em definições, eu posso controlar estilo de imagem, formato de imagem, estilo de som, saída de áudio. Mas eu quero entrar aqui, ó. Todas as configurações. Aqui eu vou ter toda a configuração da TV ao meu alcance. Em imagem, por exemplo, aí sim eu escolho vívido, natural, padrão, pessoal. Eu tenho ainda definições do modo avançado, onde eu posso configurar opções mais refinadas ainda. Essa TV da Philips usa um painel com tecnologia LCD com frequência máxima de 60 Hz. Muita gente pode querer comprar televisão, por exemplo, para jogar videogame. E aí você tem um problema do delay, né? Do tempo de resposta do game com a televisão, caso você acione alguma função de movimento, algum estilo de movimento. Quando eu assisto animações, filmes ou mesmo TV aberta, eu sempre escolho a opção suave. Porque aí ele ativa uma simulação como se fosse um painel de 120 Hz. Ele é de 60, mas ele cria um efeito específico, né? Onde ele dá uma impressão que aumentou a quantidade de quadros por segundo na imagem. Mas para jogar videogame não é legal, porque você acaba tendo um atraso na resposta do controle. Para isso, existiria o modo jogos. Não tem aqui o modo jogo ou o modo jogos. Com a função desativada, você vai ter a tela, o painel da TV Philips, operando basicamente em 60 Hz. Então, se a fonte do jogo, videogame ou computador, que você conectar aqui via HDMI, estiver enviando um sinal em 60 Hz, você vai assistir e vai jogar o game em 60 Hz. Muito bem, temos aqui uma imagem estourando em alta definição. Caraca, velho. É que a câmera não consegue pegar... Mano, a imagem das telas da Philips é uma coisa fantástica. Eu sou fã de Sony. Minha TV aqui é uma Sony, top de linha. A imagem é incrível também. Mas eu estou aqui impressionado porque eu sei que essa é uma TV intermediária. Ela está longe de ser um modelo top de linha. Mano, bom, o 4K está aqui bombando com certeza, mas... Depois que eu defini as cores no meu padrão, o meu gosto pessoal de contraste, de nitidez... Cara, que coisa linda. Isso na Philips é algo que eu sempre vou ter certeza que vou receber, né? Ao adquirir um painel, uma TV Philips, é certeza que vou ter esse padrão de qualidade. E eu estou olhando para uma tela LCD, cara. Isso aqui nem é AMOLED ou OLED. Sensacional, cara. A Philips finalmente está atualizando os seus processadores de imagem. Até pouco tempo, a Philips equipava suas TVs com o Pixel Precise e o Pixel Precise Ultra HD, que era um chip de processamento que auxiliava a construção da imagem, contraste, cor e tudo mais. Agora não. A série PUG7625 utiliza o processador P5. O processador P5 trabalha de uma forma muito mais otimizada, veloz e eficiente do que o antigo Pixel Precise. Como o próprio nome sugere, o sistema P5 funciona em todas as cinco áreas mais importantes da qualidade da imagem. Movimento, cor, nitidez, contraste e reconhecimento de fonte. Por isso, quando entra uma fonte padrão 4K ou até mesmo videocomposto, o P5 entra para trabalhar o processamento geral da imagem. Cor, contraste, nitidez, resolução... Claro, se eu conectar aqui um videocassete, por exemplo, a imagem vai ser de baixa qualidade, mas o P5 vai processar esse upscaling, melhorando o máximo que ele puder. Se eu conectar aqui uma fonte de sinal, olha isso, velho. 4K, o P5 vai trabalhar essa resolução máxima e, lógico, em conjunto com o HDR10 e o Dolby Vision, sim, esse televisor possui HDR10 e Dolby Vision. Vai me entregar uma experiência riquíssima de detalhes. Mano, espetacular. E, mais uma vez, eu estou me referindo a um televisor intermediário. Isso aqui não é top de linha. Deixa eu verificar a velocidade de navegação do menu. Estou aqui no YouTube, eu vou agora entrar direto no Netflix. Vamos ver o tempo que ele demora para processar. Ele fecha o aplicativo, abriu o outro. Foi rápido. Deixa eu abrir aqui um vídeo qualquer. A lenda de Korra. Vamos lá. Ele é rápido. O aplicativo Netflix funciona muito bem. Deixa eu pular aqui a abertura. Muito bom. O app Netflix se comporta muito bem dentro do SAF. Ele é bem rápido, bem veloz. Deixa eu voltar aqui e navegar no menu do Netflix. Aí, ó. Bem legal, preciso. Funciona muito bem. Agora, deixa eu abrir o Prime Video. Deixa eu ver a demora. Porque o app do Prime Video, tem gente que fala que ele é meio bugado, né? Ele demora um pouquinho, ele dá umas truncadas. Deixa eu ver como está se comportando aqui no SAF dessa TV Philips. Ok. Parece funcionar bem. Para mim, está muito bom. É, ele é um pouquinho mais truncado se você comparar com o Netflix. Deixa eu pegar aqui um vídeo qualquer. Invincible. Esse desenho é mó legal, né, mano? Parece que está de boa, né? Abriu rápido. É que ele está aqui exibindo a mensagem do desenho. Muito bom. Excelente imagem. Bom processamento. Agora, deixa eu voltar. O legal é que quando você abre o menu, ele suspende o menu aqui na frente do aplicativo, no caso do Amazon, e não interrompe a exibição do que está rolando, né? Isso é bacana. Isso demanda processamento e memória. Então, quer dizer que a TV da Philips aqui ganhou um pouco mais de fôlego para processar esses recursos. Agora, eu vou atropelar aqui e abrir o YouTube para ver a demora em que ele vai processar. Ele fechou o Amazon. Vai abrir o YouTube. Muito bom. Abriu aqui um vídeo qualquer de novo. Mr. Bean. Está vendo? Cara, está muito bom para mim. Está veloz. E a navegabilidade, cadê? Deixa eu abrir aqui de novo o menu principal dela, definições. Olha, estou aqui navegando as opções e é bem legal. É fluido, funciona bem. As transições entre as opções, ela é muito seca, né? Porque, enfim, o menu é simples, não tem muito o que ter firula para te impressionar. Ainda em definições, eu também quero dar uma olhada nas configurações de som, que é uma coisa que a Philips também manda muito bem. Equalizador com inteligência artificial pessoal. Nossa, isso é muito louco. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Eu tenho aqui um equalizador de cinco bandas, graves, médios e agudos, a total minha disposição. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. This is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. In my mind, in my head, this is where we all came from. Olha, tem um som muito bom. Falta um pouquinho de grave, mas é porque eu também entendo que o gabinete da televisão, a carcaça, não tem como reverberar os sons mais graves. Mas como se trata de um alto-falante do tipo bass reflex, faz um bom trabalho. Bons agudos, médios. Ou seja, para diálogos, em filmes ou mesmo em games, fica muito bom, bem audível. Dá para sentir aqui as diferenças de frequência. Tem um gravinho, ela bate um pouquinho de grave gostosinho. Mas como é só para a televisão, está bom. Porém, os seus 20 watts de potência RMS se fazem presentes, o que é muito bom. Está de parabéns. O que é muito bom, é muito bom. O que 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 é muito bom.